Olá, tudo bem? Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. É âncora da alma que você receba essa palavra e reflita nela. Certa vez, o navio teve problemas de propulsão e ficou à deriva próximo ao porto de Fortaleza, Ceará. A maré começou a empurrar o barco para a costa em direção às pedras, colocando em perigo toda a tripulação, pois era iminente o risco de encalhar. Então, o experiente comandante deu ordem aos seus marinheiros para largar o ferro. Ato de soltar a âncora. Isso feito, a embarcação parou e todos ficaram seguros e aliviados. Na vida, quando as coisas aparentam estar dando errado, o desespero, o medo e a insegurança logo nos convence de que tudo está perdido e que não existe saída para tal situação difícil. Parece que um oceano de problemas nos arrasta para um abismo sem fim. Mas isso não é verdade. Verdadeiramente, você nunca esteve sozinho e desamparado. Os seus problemas não são maiores que o seu Deus, pois o Senhor Jesus Cristo é a âncora que firma e salva sua alma, dá condenação eterna e o ampara nos momentos mais difíceis. Tão somente, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Salmos 37, 5 Fique firme nas promessas do Senhor O capítulo de hoje encontra-se em Hebreus 6, 19 Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma Versículo 19 Senhor Deus, obrigado por Jesus ser a âncora segura e firme da minha alma. Que Deus abençoe grandemente a sua vida E que se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe.